A deputada Luciane Carminati, do PT, usou a tribuna para manifestar preocupação com a transferência de policiais civis e militares da região oeste para o litoral durante a Operação Veraneio. A deputada alertou que a diminuição da força policial no oeste fragiliza e vulnerabiliza a comunidade local, deixando-a suscetível à ação de bandidos. São policiais civis, militares e bombeiros. Então, o que nós solicitamos, em primeiro lugar, é transparência com relação aos números. Em segundo lugar, a revisão desta prática que já vem acontecendo há muitos anos e que prejudica muitos nossos municípios, causando uma total insegurança. Muitas famílias deixam, inclusive, de vir ao litoral, de passear, de se deslocar com suas famílias para ficar cuidando dos seus bens materiais. Nós temos um acúmulo de índice bastante alto em Chapecó. A nossa cidade já atingiu 52 homicídios em Santa Catarina. É a cidade com o maior número de homicídios em 2014. Isto causa uma perplexidade muito grande por parte da população e também da classe empresarial. Em seguida, a sessão ordinária foi suspensa para o pronunciamento do presidente da Associação Nacional do Transportador e dos usuários de estradas, rodovias e ferrovias. Ele chamou atenção para a necessidade de ampliação da infraestrutura de transportes em Santa Catarina. Nós estamos tentando mostrar uma nova visão para os parlamentares, no sentido de mostrar que não existe excesso de veículos nas estradas, excesso de caminhões na estrada. O que existe é excesso de falta de infraestrutura. Não adianta nós culpar os veículos. Nós temos que ver que as rodovias que aí estão postas, elas foram construídas em que passavam carroças antigamente, no passado. Nós temos que rever a questão da infraestrutura. Toda a riqueza do país passa em cima do transportador. Então, o primeiro a sentir a queda no crescimento econômico é o transportador, porque ele deixa de transportar a venda quando não ocorre mais a venda do produto no país. Ele é o primeiro que sente que o volume de carga transportada tem uma queda. Então, nós precisamos melhorar essa questão.